E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como vocês viram no título, hoje é um vídeo de Spadei, né? Vocês me pedem muito lá no Instagram, acho que já me pediram, tipo, umas 20 vezes, só que eu nunca consegui trazer aqui. E o vídeo de hoje é Spadei. Então, já deixa o like aí se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram, porque lá eu sempre peço ideias de vídeo, então... Ou então você comenta aí embaixo o que você quer ver por aqui pelo canal, tá bom? Gente, meu cabelo hoje não tá nem tão feio, mas como eu vou aprontar nele na terça-feira... Não sei que dia você tá vendo esse vídeo, mas talvez eu já tenha aprontado, então vai lá no meu Instagram. Apesar que quando eu aprontar, eu vou postar um vídeo aqui. Não sei o que que é, não vou falar o que que é que eu vou fazer no meu cabelo, vocês vão ficar curiosos, mas eu vou fazer na terça-feira, provavelmente. E é isso, gente, ó. Meu cabelo não tá nem tão feio, mas como eu vou fazer uma coisinha nele na terça, eu vou hidratar ele hoje. Eu vou fazer um Spadei mesmo. Eu vou tomar banho, vou lavar o cabelo, vou hidratar, vou fazer um skincare com vocês. Vou fazer tudo que tem direito num Spadei, tá bom? Então vamos começar o vídeo. Bom, gente, a hidratação que eu vou fazer vai ser a de maisena, tá bom? Eu vou preparar ali a maisena com vocês e aí depois eu lavo o meu cabelo e depois eu aplico enquanto a maisena esfria, tá bom? Me disseram muito que essa hidratação é muito boa, eu nunca usei, então eu vou testar aqui com vocês. Olha que legal. E aí eu falo pra vocês o que que eu vou achar, né? O que que eu achei. Olha, gente. Olha, gente, aqui tem o meu copo de água e tem a maisena. Aí eu vou colocar uma colher cheia e outra rasa aqui dentro e vou mexer bem rápido pra não criar polota, sabe? Eu vi em um vídeo. Pronto. Daí agora eu vou pôr aqui nessa frigideira aqui, porque as canelas estão todas ocupadas aqui em casa, eu vou colocar nessa frigideira e vou mexer até ficar um mingauzinho, tá bom? Gente, ela já tá fervendo aqui, tá vendo? Ó, tá nessa consistência aqui e aí eu já vou tirar. Gente, ó, tá aqui, deu bastante, tá vendo? Agora eu vou deixar aqui esfriando. Enquanto esfria, eu vou lá lavar o cabelo, tá bom? Vou mostrar os produtinhos que eu vou usar também. Gente, pra lavar o cabelo eu vou usar essa linha aqui, mas não vai ser esse 3, né? Vou usar o shampoo, o continuador, a máscara e o creme de pentear. Eu recebi ontem lá, a Daniel ligou. Gente, tô muito chique, entendeu? Agora eu vou lá lavar o cabelo, vou usar aqui, ó. Então vamos lá. Gente, disfarça, é só o shampoo, né? Porque o continuador é depois a máscara, pelo amor de Deus. Se vocês ouvirem forró, sofrença, qualquer coisa, é o meu vizinho aqui do lado. Ele não sabe acordar quieto, ele só sabe fazer barulho. Então, é por isso, tá bom? Eu vou começar aqui a lavar o cabelo. Como vocês já sabem, na verdade, talvez você não saiba, talvez você tenha chegado aqui hoje no canal. Eu desembarasso meu cabelo antes de aplicar o shampoo. Por quê? Porque eu acho mais fácil, quebra menos o cabelo. E eu desembarasso das pontas, indo pra raiz. Nunca desembarasse e dá raiz pras pontas, tá bom? E eu aconselho você a desembarassar antes do shampoo. Agora que eu desembarassei, eu vou tirar todo o excesso de creme na água, tá bom? Aí depois a gente vem aplicando o shampoo. Pronto, gente. Agora eu vou aplicar aqui o shampoo somente na raiz, tá? Não no comprimento. Gente, se a iluminação não tiver muito boa... Perdão, é que eu tô no banheiro, né? Não dá pra ligar a ringlet aqui. Ó, o shampoo é assim. Peguei bastante porque meu cabelo tá bem sujo, bem sujo mesmo. Ele tava com um tempão que eu não... Que, tipo, eu não fazia uma lavagem bem feita, sabe? Gente, que macio, meu Deus. Aí esse restinho que sobrou, eu abro aqui assim, ó. Gente, estamos aqui. Ela ficou bem consistente. Eu vou colocar duas colheres só de máscara, mas depende do seu cabelo. Se o seu cabelo for muito grande, você coloca umas três. O meu, como ele tá meio que médio, eu vou colocar só duas, tá? E um pouquinho de óleo de rícino. Pronto, gente. Agora eu vou misturar tudo. Gente, ó, já mexi aqui. Agora eu vou aplicar mecha por mecha. Vamos lá. Não tirou. Hum, tá muito, não tirou. Gente, já pentei o cabelo de novo. Ele tá úmido e eu costumo aplicar receitinha com o meu cabelo dividido no meio, tá? Então eu vou prender essa parte aqui. E aí vamos começar aplicando mecha por mecha. Aí, gente, eu enrolo. Gente, pronto. Agora eu vou colocar a touca e vou deixar agir por 20 minutos, ok? Gente, eu falei que eu ia deixar 20 minutos. Eu fiquei, acho que, uns 40 minutos. Mas não faz mal. É de 20 minutos a uma hora. Então você pode deixar até uma hora, tá? Agora eu vou retirar e vou condicionar, tá? Gente, foi só pra tirar o excesso da água, porque agora eu vou fazer um coque no meu cabelo. E aí eu vou mudar a temperatura da água. Por quê? Porque a água tava fria pra me lavar o cabelo. E agora eu vou pôr no quente pra me tomar banho, né, amigas? Pelo amor de Deus. Pronto, gente, já tô em banho aqui, ó, tô de toalha. E aí agora a gente vai finalizar o cabelo. Eu não fiz nada no meu rosto, como vocês viram, só lavei mesmo no meu corpo. Por quê? Porque eu vou fazer um skincare com vocês. Hum, muita blogueira, meninas. E é isso, gente. Agora vamos finalizar o cabelo. Acho que eu não vou mostrar pra vocês, mas vamos lá. Vou me vestir, né? Bom, gente, de volta ao nosso cenário real, né, que vocês já estão acostumadas. Eu vou usar, gente, esse creme aqui. Gente, a linha completa da Niel Gold, é Cachos do Seu Jeito. Tem óleo de linhaça e manteiga de karité, tá bom? Ó, eu nunca usei, como já falei pra vocês, tô testando a linha inteira aqui com vocês. Eu vou usar ele aqui. Já tem minha finalização aí no canal, então eu não vou mostrar finalizando meu cabelo, tá bom? Eu vou finalizar aqui e depois eu volto pra vocês. Vou fazer a finalização de sempre, que eu sempre faço, que já tem aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Ou vocês procuram aí no canal que tem aí, tá bom? E é isso, gente. Eu vou finalizar aqui e daqui a pouco eu volto. Gente, já finalizei aqui o cabelo. Tô sentindo ele bem levinho, do jeitinho que eu gosto. Aí agora a gente vai pra pele, pro rosto. A gente vai fazer um skincare. Tipo, vocês vão ver o que eu faço, os meus cuidados com a pele que eu tenho, tá bom? Vamos lá. Gente, eu vou precisar sair daqui a pouco. Então eu vou deixar pra fazer o skincare à noite. Porque como eu vou precisar sair, eu vou me maquiar. Então eu só vou, tipo, lavar o rosto, passar um primer antes da maquiagem. Então, à noite eu mostro pra vocês, tipo, passo a passo como eu tiro a maquiagem. E aproveito e mostro o meu skincare pra vocês, tá bom? Gente, olha esse resultado. Ficou super definido. Ficou com volume também, que é o que o creme prometia, né? Volume e definição. Eu tô falando baixo porque tá todo mundo dando aqui em casa. Eu tenho a minha irmã acordada, tá? Por isso que eu tô falando baixo. Mas enfim, gente, o resultado foi esse. Eu amei. Ficou bem hidratado. Gostei bastante. Comenta aí se você já fez essa receitinha caseira de maisena. Se você gostou, se você não gostou. Eu amei, gostei mesmo. Mas eu prefiro a minha de açúcar, né? Que a gente tem aí no canal. Então vai lá no canal, tá bom? E dá uma procurada. E é isso, gente. Quanto à make, acabou que eu não saí. Eu fiquei em casa mesmo. Aí eu fiz uma make básica. Porque eu ia sair, mas aí acabou que eu não saí e fiquei em casa maquiada. Mas enfim. Eu vou fazer o skincare com vocês. Não é bem o skincare. É tipo o que eu faço quando eu tiro a maquiagem e quando eu acordo também. Só que assim, eu uso dois sabonetes. Eu uso um pra noite e outro pro dia. Só daqui de manhã eu não vou usar o demaquilante, né? Aí de manhã eu só uso o sabonete e uso o cremezinho que eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos pro skincare. Eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso. E onde eu comprei também eu vou falar pra vocês. Caso vocês queiram, sei lá. Gente, as coisas que eu usei é isso daqui, hein? Primeiro eu uso o lenço, né? Miss Demaquilante. Nem sei falar direito. Pra tirar a maquiagem. Ele foi R$5,00. Eu tenho dois. Eu comprei lá na Rede 25. E esses dois sabonetes aqui. Esse daqui eu uso pra antes de dormir, né? Aplicar no rosto. Pra limpar o rosto. E esse daqui quando eu acordo. E esse daqui é de maracujá. E esse daqui é de açaí. E eu uso esse negocinho aqui pra coisar o sabonete. Aplicar no rosto. E uso esse cremezinho aqui. Que é uma máscara vitamina pura. Se ela foi R$10,00. Esses dois aqui eu ganhei da Rede 25. Esse aqui eu comprei foi R$5,00. Esse aqui eu comprei foi R$10,00. Tá? Comprei tudo lá na Rede 25. Só esse negocinho aqui que eu ganhei de outra marca. Olha, gente. Peguei aqui o lençinho. Aí eu vou retirar tudo lá no meu rosto. Olha isso. Que boco, menina. Porque eu falei que era uma make paga. Daí, gente. Eu vou lavar o rosto agora. No sabonete que eu mostrei. Tá bom? E aí vocês vão vendo aí. Tá bom? Já tá o tanto? Tá bom? Que meu Deus do céu. Gente, eu prendi aqui o cabelo pra não me atrapalhar. Tá bom? Agora eu vou aplicar um pouco de água no rímel. Eu vou passar esse sabonete aqui. Eu aplico ele assim, ó. Se tiver errado, alguém me corrija aí. Tá bom? Que eu vou aceitar a correção. Mas eu aplico assim. Porque, sei lá, acho que se passar na mão... Sei lá. Não me gosto. Aí, gente. Agora eu vou primeiro lavar o rosto. Enquanto ainda o rímel tá agindo aqui no meu olho, tá? Eu vou lavar com esse negocinho aqui, ó. Tá bom? Deixa eu... Isso aqui. Aí, gente. Eu vou lavar com esse negocinho aqui, tá bom? Agora, gente. Vocês viram que o rímel já tá caindo aqui? É a hora de você tirar o rímel. Aí eu vou passar aqui agora na mão. Sabonete. Bastante sabonete. Gente, não sei se tava gravando. Acho que não tava. Mas o que que eu fiz? Depois que eu terminei aqui, eu passei o lencinho. E aí, eu tirei todo o resto de maquiagem que tinha. Joguei o lencinho fora. A gente tinha um pouco de maquiagem. E agora eu tô passando sabonete de novo pra tirar esse negócio do lenço. E aí, depois a gente vai pra parte final, gente. Sim, eu passei sabonete umas três vezes. Pronto. Minha pele está seca, limpa e bonita. Bonita eu não sei, né? Próximo passo agora. Eu vou vir com esse cremezinho aqui. Aí, gente, eu vou aplicar aqui o creme no meu rosto. Gente, por que que eu aplico e deixo no rosto? Porque eu vou aplicar e eu vou deixar no rosto. Por quê? Você tem que aplicar em movimentos circulares, tá bom? E tem que deixar agir o máximo de tempo possível para que as vitaminas e o colágeno atuem na pele. Por isso que eu deixo a noite inteira, entendeu? Aí, ó, tem aqui na tampa, né? Eu não sou nada a peça, então eu vou desperdiçar. Pronto, gente. Diz pra mim aplicar até a exaustão do produto. Mas eu tô com muita preguiça, então eu vou deixar assim mesmo. Eu sempre deixo assim. E aí eu vou deixar a noite inteira. E é esse meus cuidados com a pele, gente. Eu faço isso. Só isso. Bom, gente, eu finalizo meu vídeo assim. Acho que é o primeiro vídeo que eu finalizo desse jeito, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Meu palco tá soltando. Mas gente, quem não tá soltando... E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se você tiver gostado, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? E é isso, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau.